Aconteceu no dia 23 de setembro a cerimônia de um ano da Academia Aquatio Ronaldo. Mais uma confraternização aí, um ano de academia, são sete anos aqui em São Gonçalo. O evento foi no Salão Social da Associação Comercial Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo. Alunos da Academia Amigos encheram a ciáscara, onde puderam apreciar a boa música e confraternizarem. O ponto alto da festa foi quando Ronaldo Macedo, proprietário da Aquatio Ronaldo e profissional do ramo de natação, falou aos convidados e distribuiu prêmios. Olá pessoal, é um grande prazer receber vocês aqui, apoiando o meu projeto aqui na cidade, o qual eu levo saúde, reino de saúde, uma qualidade de vida para São Gonçalo. Para mim é um prazer enorme estar empreendendo aqui e cada dia crescendo. Quem foi, também falou a reportagem do Saúde Estilo. Essa academia, ela serve a educação das crianças para a geração delas umas com as outras, né? E além do mais, ela pratica um esporte que ele é importante futuramente. Eu faço a ginástica comum e faço lá na hidroginal. Já tem um ano já que eu estou com o tio Ronaldo, me chamo de Ronaldo, perniosamente, né? Então, ele está sendo muito bom, muito bom, porque ele trata todo mundo, sabe? Com carinho, com respeito. E a natação é o segundo esporte mais praticado hoje no Brasil. E quando você fala sobre natação, você está falando em trabalhar em todos os músculos do corpo, né? Então, estamos aí, graças a Deus, sempre melhorando a cada dia a mais e sempre procurando a melhorar. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL